Eu sou apaixonada por Natal, é a minha época favorita do ano, e quando vai dando, sei lá, outubro, eu já começo a ouvir as minhas playlists natalinas, e já começo a entrar no clima, e eu sou... eu amo ouvir músicas de Natal, eu amo assistir filmes de Natal, eu amo o dia, a véspera de Natal, eu amo dezembro. No ano passado, eu gravei um vídeo falando sobre as comédias românticas natalinas disponíveis na Netflix, sobre 15 filmes que você podia assistir na Netflix que tinham essa temática. Esse ano, eu decidi contar pra vocês quais foram, quais estão sendo os lançamentos natalinos da Netflix em 2019. Então eu vou falar pra vocês um pouquinho dos filmes que a plataforma da Netflix lançou, ou está pra lançar agora, entre novembro e dezembro. O primeiro filme com essa vibe, com essa temática de fim de ano, que a Netflix lançou, se chama, em inglês, Holiday in the Wild, em português, Resgate do Coração. Ele foi lançado no dia 1º de novembro, e ele conta a história da Kate, que é uma mulher mais velha, casada, ela tem um filho, e quando o filho dela vai pra faculdade, o marido dela decide terminar o casamento dos dois. Então ela não sabe direito o que fazer com a segunda lua de mel que ela tinha comprado de surpresa pra eles viajarem juntos, cujo destino era a África. Ela então vai pra África sozinha, e lá ela conhece o Derek, que é um piloto responsável por um dos passeios dela, e ajuda ele a resgatar um elefante durante um passeio que ela tá fazendo mesmo, de helicóptero. E ela começa a se envolver com os bichinhos, com, na verdade, com o resgate de elefantes, e também com o Derek. Eu assisti, eu gostei bastante desse filme. De verdade, ele tem um pouco menos de presença, de temática natalina, mas eu me diverti bastante assistindo. O segundo filme sobre o qual eu vou falar aqui hoje pra vocês, é um filme que eu gostei bastante, eu tava ansiosa pra assistir, que é a adaptação pra filme do livro Let It Snow, em inglês, ou Deixe a Neve Cair, em português, que é um livro de contos do John Green, que é o mesmo autor de A Culpa das Estrelas, de O Teorema Catherine, de Quem é Você, Alaska, e também tem o Maureen Johnson e a Lauren Miracle escrevendo os outros dois contos. Então são três contos, e aí nesse filme os três contos se passam no mesmo lugar, eles estão relacionados entre si, e a gente vê as coisas se desenrolando. O contexto desse filme é, estamos na véspera de Natal, na cidade de Laurel, em Lenois, e a gente tem três coisas acontecendo. Primeiro, temos um popstar solitário, que se chama Stuart, que ele tá de passagem pela cidade, então ele conhece a Julie, que é uma adolescente que mora ali, e ela apresenta pra ele o mundo dela, a família dela, e o contexto de fim de ano e de festa de Natal, em família que ela vive e que ele não tem. A segunda história gira em torno do Tobin e da Duke, que é um apelido dessa garota, cujo nome de verdade é Andy. O Tobin é apaixonado pela Duke, e os dois são melhores amigos, então a gente vê ele lidando com essa dúvida de, ah, eu falo pra ela o que eu sinto ou eu não falo pra ela o que eu sinto. Bem clichê do jeitinho que a gente gosta. E a terceira história é sobre a Dory, que é uma adolescente que trabalha como garçonete, num lugar chamado Waffle Town, e ela é apaixonada por uma outra garota chamada Carrie, que é líder de torcida. Só que quando as duas se encontram em público, a Carrie ainda não se assumiu, não contou pras amigas que ela gosta de meninas, e as duas ficam ali num impasse, numa situação um pouco desconfortável, e a gente enquanto público fica meio sem entender ali direito a dinâmica. Enfim, clichês adolescentes que poderiam sim ter sido melhor trabalhados, mas que cumprem o papel de divertir e de aquecer os nossos corações, que são apaixonados por comédias românticas adolescentes de Natal. O terceiro filme dessa lista é uma animação, e foi a maior surpresa que eu tive até agora. Essa animação se chama Klaus, e ela foi lançada no dia 15 de novembro pela Netflix. O que você está fazendo? Bem-vindo a Spearsburg, terra das maiores vigas do mundo! Aí você apareceu e complicou tudo. O carteiro e o velho dos brinquedos estão fazendo lavagem cerebral em todos. E a gente acompanha o Jasper, que é um carteiro em formação, que tem um pai muito rico e influente. Só que o pai dele está cansado de ver o filho não levando suas responsabilidades a sério, não sendo de fato um homem que sabe lidar com as dificuldades da vida. Então ele decide mandar o Jasper para uma ilha chamada Smerensburg, que é uma ilha bem, bem distante. E esse lugar é bastante solitário, os habitantes da cidade vivem em guerra entre si, dois clãs inimigos. A cidade não tem alegria nenhuma. E ele precisa conseguir, para poder voltar para casa, ele precisa conseguir enviar 6 mil cartas. Só que essa é uma ilha que não tem o costume de enviar cartas. Ninguém manda cartas e encomendas para ninguém. Então ele tem um desafio pela frente e vai tentar lidar com isso da melhor forma. Eu não vou falar mais sobre essa animação, porque cada detalhezinho foi uma surpresa para mim. E eu realmente amei esse filme. Me diverti muito assistindo Klaus. Agora vamos falar do filme da Netflix com a Vanessa Hudgens de 2019. No ano passado, ela protagonizou o filme também de Natal, A Princesa e a Plebeia. E ela interpretava duas personagens que eram idênticas. E aí acho que deu tão certo que ela foi convidada pela Netflix para gravar um outro filme em 2019. Só que a história é bem diferente. Nesse filme que se chama em inglês The Night Before Christmas em português Um Passado de Presente e que estreou no dia 21 de novembro, um cavaleiro medieval do século XIV é transportado para os dias atuais para uma bruxa, uma senhora misteriosa. E ele conhece e se apaixona por uma professora de ciências que é interpretada pela Vanessa Hudgens. E aí a dinâmica do filme é ele tentando entender as tecnologias do nosso mundo atual e tentando descobrir qual é a missão dele naquele momento para poder voltar para a época dele. Mas existe o dilema de que, além disso, ele também está apaixonado por uma mulher que mora no século XXI. O próximo filme, que a gente vai falar um pouquinho agora, eu não assisti ainda, não consegui, não deu tempo, então não vou dar a minha opinião sobre ele, vou só contar um pouquinho da sinopse, da premissa. Esse filme, esse próximo filme que a gente vai discutir, se chama Holiday Rush, em inglês, em português, se chama O Natal Está No Ar. Ele foi lançado agora, dia 28 de novembro. E na história, a gente tem como protagonista o Rush Williams, ele é um DJ e um radialista, bem estabelecido, só que ele perde o seu emprego próximo do Natal, quando a estação de rádio em que ele trabalha é vendida para um conglomerado maior. Só que aí ele recebe uma sugestão da produtora dele, que também é a melhor amiga dele, de tentar comprar a estação de rádio que ele trabalhou quando ele teve a sua primeira oportunidade de emprego. Com isso, todo mundo da família dele, ele é um pai solteiro de quatro filhos, precisa economizar. O próximo e último filme dessa lista é a continuação da continuação do filme O Príncipe de Natal, que foi uma aposta da Netflix em 2017. No ano passado, a gente teve O Casamento Real, que foi uma continuação, foi um segundo filme dessa história, e agora a gente tem O Bebê de Natal. Para achar esse filme, é só você digitar na Netflix O Príncipe do Natal, dois pontos, O Bebê Real. Esse filme ainda não foi lançado. Atenção, ele vai ser lançado essa semana, no dia 5, ou seja, quinta-feira, e eu vou ler para vocês qual é a sinopse. Aldovia, que é onde toda essa história se passa, está em clima de Natal, enquanto a Rainha Amber e o Rei Richard se preparam para tirar um tempo para si e cuidar do seu primeiro filho que está para nascer. Porém, primeiro, eles precisam renovar um sagrado tratado de paz com o reino da Plenguia. Quando uma tempestade de neve atinge o castelo na véspera de Natal e o tratado desaparece, o casal real precisa encontrar o ladrão para garantir a segurança de sua família e de seus súditos. Além dos filmes de Natal, a Netflix apostou em duas séries de Natal esse ano. Uma delas já foi lançada, eu já assisti, e a outra série ainda vai ser lançada na sexta-feira agora. A primeira delas se chama em inglês Marry Happy Whatever e em português Feliz Natal e tal. Tem review dessa série aqui no canal, eu vou deixar linkado aqui do lado. Basicamente, a série acompanha uma família complexa durante as festas de fim de ano. E aí, uma das filhas traz o novo namorado e o pai não aprova muito bem e a gente vai lidando com a dinâmica dessa família e conhecendo um pouquinho mais sobre esses personagens. Eu não vou me aprofundar porque eu já falei com detalhes sem spoilers dessa série no vídeo que eu gravei na semana passada, então, se você se interessou, é uma série que eu gostei muito, me diverti muito e me surpreendeu muito, e eu achei que ela não fosse ser tão gostosa de assistir. Então, se você quiser saber um pouquinho mais, é só clicar aqui do ladinho no vídeo em que eu falo sobre ela. E a segunda série que a Netflix vai lançar no dia 6 se chama Natal em 3x4. Nós havíamos criado aisladas, inconscientes, mas felizes. E nada fazia sospechar que essa Navidad cambiaria nossas vidas para sempre. Escondê-la em sua casa. Jurad o que lhe fareis. É uma série espanhola, ela é mais dramática e ela é ambientada em três épocas diferentes durante o Natal, mas contando a história de quatro irmãs nessas diferentes épocas. Uma dessas irmãs ela foi adotada quando um homem foragido e procurado pelas autoridades pede as outras três irmãs que salvem a filha dele. então elas são criadas como se fossem as quatro irmãs. É isso que eu sei da série porque eu vi o trailer. Mas eu tô bastante ansiosa e eu vou assistir essa semana e espero que vocês também assistam e a gente possa comentar um pouquinho melhor sobre essa série nos comentários. Era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Espero que vocês gostem das indicações de Natal. Já estamos em dezembro. Já tá liberado assistir o máximo de filmes natalinos que você conseguir. Obrigada por ter assistido esse vídeo. Se você gostou do vídeo clica em gostei e se inscreve no canal. Me ajuda muito. E manda pra aquela sua amiga ou seu amigo que gosta muito também de temáticas natalinas. Um beijo e até a próxima.